Muito ativo no mercado e buscando fechar o elenco até o início do Campeonato Gaúcho, o Inter acaba de fechar mais uma contratação. Aliás, contratação essa a pedido do técnico Eduardo Cudê. Trata-se do Meio Johan, de 30 anos de idade, que pertenceu ao Atlético Mineiro e não teve o seu contrato renovado. O Johan, que já vinha sendo sondado pelo Inter há muito tempo, inclusive no início da temporada passada, o Inter teve interesse no jogador e acabou não conseguindo avançar em uma negociação. E como falei, o jogador chega ao Inter a pedido do técnico Eduardo Cudê. Isso porque ele foi treinado pelo Cudê no Galo e inclusive chegou a ser titular em diversas partidas sob o comando de Eduardo Cudê. Inclusive na final do Campeonato Mineiro, vencido pelo Galo. É um jogador que não chega com estofo, com prestígio de Alário, de Robert Renan, de Fernando, de Borré, mas um jogador muito útil, um jogador que tem qualidade. Obviamente, hoje não chega para ser titular do Inter. Ele chega para ser uma peça de reposição, tanto para Lampatric quanto para Maurício. Ele pode fazer as duas funções por ali. Então chega para compor elenco. É um negócio de ocasião. Como falei, ele não teve o seu contrato renovado pelo Atlético Mineiro e estava livre no mercado. Ou seja, uma negociação sem custos para o Inter Nacional. Uma negociação que o Inter não precisou pagar multa a clube nenhum. O jogador estava livre, o Inter foi lá e fechou. Eu não consegui confirmar ainda o tempo de contrato do jogador. Cabe ressaltar que a informação foi dada em primeira mão pelo Luiz Carlos Reck, lá da Rádio Grenal, e depois eu, assim como outros colegas, conseguimos confirmar então esta informação, tanto junto ao Internacional quanto ao staff do jogador. E Johan é a nova contratação do Internacional. Mais uma contratação nesta janela de transferências. Como falei hoje, no vídeo mais cedo, o Inter deve fazer ao menos sete contratações. Ao menos, pode ser mais. Mas ao menos sete reforços devem chegar até o final da janela de transferências. E quem acompanha todos os vídeos do canal sabe que no mês passado eu falei muito sobre Vitão por aqui. E eu disse diversas vezes o seguinte, que a tendência era de que Vitão não ficasse no Inter na metade do ano. E o próprio presidente do Internacional tentou desmentir essa informação, dizendo que contava com Vitão para o ano de 2024, mas eu segui reafirmando. A tendência era de que Vitão não seguisse no Inter após o término do seu empréstimo no final do mês de junho. E a informação trazida agora há pouco pelo colega Wagner Martins, o Vaguinha, lá no seu canal do YouTube, vai justamente de encontro a esta informação que eu venho trazendo há tempos por aqui. Vitão não seguirá no Internacional. Conforme o Vaguinha, Vitão vai jogar no Real Valladolid no segundo semestre deste ano. Ou seja, já está definido. A não ser que haja uma reviravolta muito grande, Vitão vai jogar no futebol espanhol no segundo semestre. Essa é a informação trazida pelo Vaguinha, Wagner Martins, lá do canal do Vaguinha. E é importante ressaltar que como o jogador está emprestado ao Inter, o Inter não ganha nenhum centavo nesta negociação. Então sim, este primeiro semestre de 2024 deve ser o último semestre de Vitão vestindo a camisa do Internacional. O destino? Real Valladolid na Espanha, time do Ronaldo Fenômeno. E ainda falando sobre saídas, o Inter está definindo dois empréstimos, empréstimos de dois jogadores. O primeiro deles, Heitor. Heitor, que estava emprestado ao Mirasol, voltou para o Inter, não vai ser aproveitado e já está com o empréstimo encaminhado para o Guarani. Ou seja, Heitor, novamente, não segue no Internacional. E, aliás, cabe ressaltar ainda que, no caso do Heitor, ele não veste mais a camisa colorada. Isso porque o contrato dele vai somente até o dia 31 de dezembro, quando encerra o vínculo com o Inter. Ele, sendo emprestado, não veste mais a camisa do Internacional. E o outro jogador que também está sendo emprestado é Pegloff, de 21 anos de idade. O jogador é outro que não vai ser aproveitado pelo técnico Eduardo Cudê. Nesta temporada passada, foi emprestado para o esporte, agora retornou e o seu destino deve ser o futebol ucraniano. Eu ainda não consegui apurar para qual time Pegloff vai, mas o seu destino, repito, deve ser o futebol ucraniano. O atacante, que tem contrato com o Inter, até o dia 30 de junho de 2025. E antes do término do vídeo, fica aquele convite de sempre. Comenta por aqui o que tu acha do Johan. Boa contratação? Lembrando, é negócio de ocasião. Negócio sem custos. O que tu acha? Neste molde de negócio, tu gosta da contratação do Johan? Eu acompanhei nas redes sociais algumas movimentações de torcedores colorados e eu estou vendo a torcida muito dividida em relação ao jogador. Repito, é um atleta que me agrada para elenco. E é um atleta que já foi treinado pelo técnico Eduardo Cudê, está vindo a pedido dele e que acredito que possa sim render nas mãos do treinador colorado. Mas comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E sobre Vitão, tu acha que o Inter tem hoje peças para repor a saída do zagueiro? Ou acha que o Inter precisa contratar mais um zagueiro? Lembrando, Robert Renan recém foi anunciado. Com a saída de Vitão, o Inter vai ter para as opções de zaga, mercado, Robert Renan e Igor Gomes. E talvez até o Fernando. O Fernando está chegando, chega como um volante muito experiente e de muita qualidade, mas pode também ser improvisado como zagueiro, embora não seja o ideal. Tu acha que o Inter deve ir ao mercado em busca de opções? Tu acha que o Inter deve buscar uma peça de reposição para o lugar do Vitão? Comenta por aqui. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!